Olha ele que falou Que ia te guardar Se um dia tu caísse nas águas do mar Que as ondas não iam te afogar Foi ele que falou que ia te proteger Se dentro do fogo jogasse você Que as chamas não iam te queimar Ó Sadraque e Mesaque, isto aconteceu Mas Deus estava com os filhos seus Quando dentro da fornalha o rei lhe jogou Saiu lhe dar de dentro dando glória a Deus Porque nada lhe aconteceu Nem o fio de cabelo dele se queimou Se você está com ele pode sossegar Porque o inimigo não vai lhe tocar 24 horas com você está pra lhe proteger Para te guardar É dentro da água, é dentro do fogo Sozinho no deserto, no meio do povo Ele prometeu com você está pra lhe proteger Para te guardar Se você está com ele pode sossegar Porque o inimigo não vai lhe tocar Porque o inimigo não vai lhe tocar 24 horas com você está pra lhe proteger Para te guardar É dentro da água, é dentro do fogo, sozinho no deserto ou no meio do povo Ele prometeu com você estar pra lhe proteger, para te guardar Obrigado por assistir